O governo da Etiópia anunciou nesta quinta-feira que vai participar em 24 de outubro nas negociações de paz organizadas pela União Africana na África do Sul para tentar acabar com o conflito de quase dois anos na região de Tigré, no norte do país. Os apelos internacionais para frear a escalada de violência no território aumentaram depois de uma tentativa frustrada de levar as duas partes a mesas de negociações. Os combates na região ficaram mais intensos e o governo prometeu retirar dos rebeldes o controle dos aeroportos e de outras instalações federais como parte de uma estratégia de medidas defensivas. O governo anunciou nesta semana a tomada de três localidades no Tigré, onde as forças etíopes, aliadas com tropas da Eritreia, iniciaram uma ofensiva contra os rebeldes da região. O avanço das tropas pela região provocou temores de que os civis, os trabalhadores humanitários e os deslocados permaneçam bloqueados pelos confrontos. O norte da Etiópia é cenário há quase dois anos de uma guerra que provocou uma catástrofe humanitária. Os quase seis milhões de habitantes do Tigré estão praticamente isolados do mundo e enfrentam a escassez de combustíveis, alimentos e remédios, além da falta de serviços básicos.